Chegou o episódio 16 da segunda temporada, o episódio 40, contando com todos, de Nanatsu no Taizai! Chegou, Yoli! A análise do mangá chegou ontem, viu o capítulo 265? Já passou de 20 mil visualizações, muito obrigado ao fã do Nanatsu, que tá cada vez mais forte aqui no All Blue! Mas agora vamos nos ater a esse episódio, o episódiozão! Eu adorei que o labirinto de Dolor foi todinho nesse episódio e no próximo já começaremos o torneio! É! Teve muita comédia com o Hulk, muito legal galera! E o Meliodo chegando lá com o Ban, brincando assim, soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira! Eita! Ó, bora! Produção, roda a vinheta! Olha, bora simbora! Quero lembrar pra vocês que amanhã tem live e eu vou mostrar uma coisa que está nesse envelope, é uma coisa muito linda galera! Cês vão amar! Amanhã eu mostrarei o conteúdo desse envelope na live, beleza? A live deve ocorrer o quê? Umas 8 da noite, tá bom? E aí o episódio começa lá com o King vendo a Elayne, mana sua louca, não é amiga sua louca não, é aquela irmã dele! Voltou à vida, quem diria que eu te veria de novo ainda! Pois é, eu voltei, tô adorando ver quanto a tecnologia evoluiu, por exemplo, tem meu celular! Para seguir Matheus no Instagram e no Twitter, a Elayne tá me seguindo, voltou dos mortos só pra isso! Me siga também, faça que nem a morta-viva da irmã do King, beleza? E eles estão lá na carruagem com o Escanor, seguindo aí, né? Desarrete, indo em direção ao torneio, tá todo mundo convergindo pra esse negócio, né? É... E aí tem a melhor abertura do mundo, gosto dessa abertura, certo? Matrona que foi lá pro torneio, tá sendo seguida pela Dianne! Ela até fala, minha filha, fica aí pra trás, vai! Mas se você foi pelas crianças, eu vou por você, matrona! A Dianne tá empolgada! Aí a gente vê, galera! Bora ajudar a indústria de animes? Então assista na Crunchyroll, galera! Dá pra assistir no PC, no celular, no tablet, no seu videogame! E são mais de 500 séries no catálogo! Confere o link na descrição desse vídeo! Só vai! É um país inteiro, véi! Olha a perspectiva! Essas mulheres gigantes estão vendo esse labirinto todinho! E é um labirintão, viu? Menino que você vê aqui, nesse plano aberto aí! Tem que chegar lá no centro! O centro onde tá o Dolor e Gloxinha pra o torneio rolar, meu irmão! E é muita coisa, viu? É muito labirinto, véi! A matrona até tenta quebrar as pedras... Quebra as pedras todinhas, mas não dá! É que elas se reconstroem! A Dianne até diz, oxe, vamos por cima! Quando ela tenta pular a pedrinha, tof, na cabeça dela! Não dá! O Dolor, realmente, né? Ele tem um poder mágico muito grande! Ele até pensou nessas coisas aí pra ninguém trapacear! Não é só ter formado o labirinto com sua dança, né? Que esses gigantes ficam dançando! A Dianne mesmo tava toda drogadona no episódio passado! Fazendo a dança dos gigantes aí! Certo? E eles vão lá seguindo! É bem engraçado que tem hora que tem uma pedra rolando lá! Não! Você pensa que vai desmagar as duas! Aí a matrona vai e bate com o toquinho, né? Que ela agora tá a perneta! Ela perdeu a perna! É maneta! Lascou a mão e perneta! Lascou a perna! Ela perdeu a perninha dela na batalha contra os mandamentos Monspiet e Garan! E aí ela tá com a perninha de pau, piratona! E ela para a pedra rolante com o seu toquinho! Certo? Aí de repente, tá lá! Os caminhos se separam! A Dianne está perdida! Dormiu! Cochilou! Perdeu a hora! Aí chega lá o Rocky! Ela quer comer o Rocky! A Dianne não lembra mais de ninguém! A gente sabe que o Gauter tirou as memórias da menina! E aí o King foi lá, né? Voar, voar, subir, subir, para onde for! O King foi procurar a sua amada, Dianne! É por isso que ele está na charrete guiada pelo Escanol! E o Rocky aparece lá, certo? Depois aparece a Elizabeth! Até relembra a Dianne! O King foi atrás de você, miga, sua louca! Note pra ele! Não deixe seu homem pra trás! É! Ela ardua lá se dando bem! Mas a Dianne não tá querendo confiar muito em humano! Porque os humanos foram responsáveis pelo que aconteceu com a Matrona! Pelo que aconteceu com o Gigante! Com as coisas! Aí ela não tá querendo confiar! Eu entendo, galera! Ela não tá com a memória! Ela não sabe quem é! Ela não lembra que a Elizabeth é sua amiga! Certo? E aí? O que é que acontece? A Dianne vai parar no pântano cheio de sanguessugas gigantes! Aí ela vê a Elizabeth tirando as sanguessugas da perna dela! Sai, sanguessuga! O Rock também traz um monte de uvinha, né? De framboesa! Essas frutinhas silvestres assim! Pra Dianne ela fica encantada! Vocês estão me ajudando! Que prazer! Aí é que chega um monte de clone do Meliodas com o dente um pontudo! É! É os capirotos, meu irmão! Aí elas começam a fugir! Porque ele não é o Meliodas de verdade! Certo? Vão! Vão embora! Fugindo aí! Até que chega ainda bem que Giltanda e Rausa estão lá! Gostei da demonstração de poder deles nesse episódio! Já detonam aí os Meliodas, né? Que na verdade eram uns goblins que saem correndo aí! Ainda bem! Certo? A gente vê que o Rock come um dragãozinho da terra! E vira um porquinho dragão! Muito bom, velho! Ele tem essa habilidade aí de se transformar nas coisas! Mas que ninguém liga! Ele sente um mega orgulho disso, né? A Merlin até explicou, né? A habilidade dele! O transporte! É muito bom! Ninguém tá cagando! Todo mundo tá cagando e andando aí, né? Pro Rock! Mas é bem interessante essa habilidade! Vai que ele come o mandamento! Mas tem que engolir inteiro, né? E é legal que ele só volta ao normal quando caga, né? Tem que digerir o negócio ali e sair no cocô! Pra ele, eu acho que deve ter algum momento no futuro da obra que o Rock fique prendendo o cocô! Se já aconteceu isso com você, Giltanda e tá... Tá descendo! Tá uma topeira aqui! Mas quando você vê, você segura, né? Na sala de cinema mesmo! É um absurdo! Eu já quase passo por uma situação em sala de cinema! Mas tem que aguentar pra ver o filme! E aí, esse dragãozinho da Terra, ele não é problema nenhum quando ele é pequeno! Mas quando ele é grande, meu irmão, ó! O fio foda de vocês não será perdoado! Jamais! E aí que começa a aparecer uma galera muito forte, véi! Porque esse dragão, ele chegou aí como uma escada! Um parâmetro de poder! Quem consegue derrotar o dragão é muito forte! Aí tem uns assassinos de tal cidade que conseguem derrotar juntos um dragão! Um tal de Gilfrost! Quem é esse cara, meu irmão? Ele congela o dragão todinho! Aí quando perguntam quem é você, ele... E vai embora, meu irmão! Fica aí pra responder! Temos uma dúvida! E ele vai embora! Tem também o que é um espadachim bastante hábil, certo? Uma galera nova chegando aí, véi! Aí tá lá! Meliodas! Num churrasquinho! Churrasquinho desse dragão gigante! Com o Arthur! O Arthur! Docinho de perseguro! Pra você falar o TH, certo? Ó, dando aula de inglês aqui, né? Arthur! Aí ele tá lá com o Arthur e seu gatinho, Kath! Né? Tão lá comendo churrasco! Aí daqui a pouco, meu irmão, o Meliodas sente que a Elizabeth está do outro lado! Olha! Além do horizonte existe minha crush! É! A crush do Meliodas! E aí tem uma hora que eles acham um pratão ali! Do dragão, da carne de dragão, bem feito! Que só amulesta! Aí chega o Ban! Com a roupinha do Meliodas, véi! Tudo bem apertadinha no corpo dele! Muito engraçado aí o Ban usando essa roupinha curta! E aí ele fica, né? Naquela vibe de que toda vez que ele se encontra depois de muito tempo é soco, soco, bate, soco, soco, vira, vira! Só que o Meliodas, véi! Ele dá uma porrada que ele mata o Ban, tá ligado? Você vê o olho do Ban saindo! Ainda bem que o cara tem capacidades regenerativas! Senão ele estaria lascado aí, véi! É muito engraçado esses quadros! Eles até brigam, né? Brincam de quebra de braço! Só que aí o Ban fala aqui, ó! A rapidez, a velocidade! Ela faz a diferença! É legal a gente se atentar a esses detalhes aí, né? Que o Meliodas é mais forte que o Ban, mas perdeu na quebra de braço! Olha aí! E aí o Meliodas fica feliz, né? Sabendo que o Escanol tá vindo também e tal! A gente até explica pra gente, né? Como é que a Elizabeth parou aí, que o Thunder tava em tal lugar e o Meliodas também! É um labirinto, né, galera? Eles foram se perdendo aí, né? Tá todo mundo junto, entrou todo mundo junto e se perderam! Só que aí o Meliodas, meu irmão, eu quero encontrar minha crush que tá ali do outro lado da parede e vamos cortar esse negócio! É o Ban com os nunchaku dele lá! E o Meliodas também, véi! Quebra a parede e todo mundo se encontra! Que coisa lenda! O final do episódio! E aí você que quando acaba, começa a passar o encerramento, se você pula, só lamento que tem mais coisa, viu? Meliodas encontra sua crush, Elizabeth... É, deram um match no Tinder, marcaram de se encontrar, o Meliodas destruiu a parede pra eles poderem dar uns beijinhos! E aí tá todo mundo junto! Vamos lá pro centro, pra arena, certo? Aí eles quebram mais umas pedras lá, meu irmão! Tá lá já a matrona, um monte de gente já chegou! Galera, todo esse episódio aí concentrou os capítulos do Labirinto de Dolor! Eu adorei, que é uma parte meio enfadonha do mangá até, certo? Eu adorei que apressou aí as coisas! Não apressou, não contou nada não! Eles adaptam muito bem! E tá lá Dolor e Gloxinha esperando, né? Pro torneio começar! Massa demais, véi! A gente vê que o Oslo dá uma aulinha, né? Pra galera, no final do capítulo! É tipo, como se fosse o Petit Clover de Black Clover! Eu adoro esse negócio! E ainda temos as cenas dos próximos episódios! Porque galera, olha! Vai começar, viu? O torneio tá todo mundo reunido! E o bicho vai pegar! Porque essa sequência é muito incrível, galera! Esse torneio é bom demais! Mas se você só acompanha o anime, você vai pirar na batatinha! Mas eu ouço dizer que se você acompanha o mangá, também vai pirar na batatinha! Porque vai ser muito bem animado esse negócio! Tem um escanol, tá todo mundo junto! E vamos ver, né? Como é que eles vão fazer pra derrotar aí esses mandamentos safadinhos que estão juntos! E ainda tem o resto, certo? Mas a Mera Silas se lascou e o Garanto também! Já menos dois! Não que eles morreram, mas menos dois pra se preocupar! Agora vamos cuidar desses dois aí, véi! E a temporada vai se encaminhando, né? Tá mais da metade já! Deve ter uns 24, 25 episódios aí! Vai ter essa parte do torneio! E eu acredito que vai acabar naquela cena, viu, galera? Vocês tão pensando a mesma coisa que eu? Eu não vou dar spoiler, não! Quem lê o mangá tá pensando, tá pensando... Né? Eita! Vai ser o bicho! Olhe! E agora? O que é que eu faço? Me segue no Instagram! Me segue no Twitter! Beleza! Check it out! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó! Tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir E de quebra entrar para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo com todo mundo E confira também Um dos últimos vídeos aqui do Oblu Dá o play aí! Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal E clica no sininho pra não perder nada!